Amigo em, segundo crônicas, segundo crônicas, mexeu aí ó, bagunçou aqui já ó, segundo crônicas 21 Segundo livro dos crônicas, das crônicas dos reis de Israel, capítulo 21 Quem encontrou diga amém Eu queria meditar com você nesse texto de segunda crônicas, capítulo 21 Esse texto traz uma mensagem muito interessante para os nossos dias, para as nossas vidas E ele, ele é um texto que a gente quase não lê Acredito que muitos de nós passamos desapercebidos desse texto Mas olha para você ver a mensagem que tem nesse texto aqui, uma mensagem de exortação Uma mensagem muito séria, da palavra de Deus Eu queria pensar com vocês, em cima do tema de E se foi, sem deixar de si, saudades É mais ou menos assim, morreu e não fez falta nenhuma É tipo assim, graças a Deus que morreu É o texto, é o tema Se foi, sem deixar saudades Georão é o nome do camarada Vamos fazer uma exposição desse texto Nós vamos ler o texto e tentar explicar Algumas coisas do texto Preste atenção para você ver Vamos começar aí no versículo 1 Diz assim Descansou Josafá com seus pais E foi sepultado com eles na cidade de Davi E Georão, seu filho, reinou em seu lugar Primeira informação que nós temos é de quem Josafá De quem Georão é filho Georão Deixa eu falar só um negócio aqui Para um pouquinho a palavra Olhei ele agora, lembrei da Tuliano Vem cá Tuliano Faz favor aqui, vem cá Dá um time na palavra O testemunho dela vai contar aqui Dois minutinhos, é importante Eu esqueci É a idade Para ela falar como é que foi aqui Rapidez Da Manoela Versículo Microfone 3 Manoela Manoela 3 Rapidez 2 minutos Vai colocar lá Pode, pode Coloca lá o negócio aí Os irmãozinhos acompanhando as fotos dela Vai falando Agora eu não vou chorar mais não Eu chorei de manhã Então irmãos Nós chegamos com A Manoela Ela teve um engasgo Ela estava dormindo E engasgou E ela ficou bem roxinha Chegando na UPA O primeiro diagnóstico foi Minha filha chegou morta na UPA Ela já chegou sem vida E aí eles foram Tirando toda aquela secreção Já colocou ela no oxigênio Vou olhar Vou começar a chorar E colocaram ela no oxigênio Bom, enfim Eu vi minha filha nascer de novo Dentro da UPA Para honra e glória do Senhor Depois um cardiologista Que examinou a Manoela Disse que ela teria um monte de problemas Que ela estava com uma formação no coração Que ela estava com um problema na glote Que ela estava com um sopro na pulmonar Bom, enfim Eu acho que eu já estava com o meu coração Preparado para um monte de cirurgias E mesmo com essa correria aqui A gente estava esperando uma UTI Para transferir ela daqui Porque aqui não tinha como ela ficar Mas Deus no sétimo dia Para honra e glória do Senhor Ele curou minha filha Aleluia Nós fomos O médico já tinha certeza do que ela tinha Aleluia O cardiologista já tinha certeza do que ela tinha Aí ele pediu para a gente ir com uma urgência Para Divinópolis Para fazer um exame Só para constatar mesmo o que era Chegando em Divinópolis Quando ele pegou o exame Ele não sabia o que dizer Porque ela não tinha nada O coração dela estava perfeito A garganta dela não tinha nada E não tinha nada nos pulmões Quem já teve uma pneumonia Vai tirar um outro raio-x O médico já sabe que você teve a pneumonia Pois o doutor Rui Aqui no hospital Diz que se ele tivesse visto A Manuela naquele dia Ele diria que ela não tem nada Porque o pulmão dela também está limpo Aleluia Então para ficar melhor Você vai dar uma salva de palmas De verdade ao Senhor Tuliane Quando ela chegou lá no negócio A mulher colocou o que no prontuário lá? Que ela chegou sem vida no hospital Está lá A ilha honra, né? A ilha glória Nosso Deus é maravilhoso Nosso Deus é lindo Creia nesse Deus Entrega a sua vida Nas mãos desse Deus Que ele cure de você Fica tentando resolver o negócio Sozinho aí Que você não consegue Depois desse lindo testemunho Do que Deus fez Vamos meditar aqui Na linda palavra de Deus Bom Versículo 1 Descansou Josafá Com seus pais E foi sepultado com eles Na cidade de Davi E Jeorão Seu filho Reinou em seu lugar Primeira informação Que nós vamos subtrair Desse texto É que esse Jeorão Vem de uma família de crentes Jeorão É filho de Josafá Que é filho de Asa Que é da casa de Davi Nós temos aqui um homem Um rei Chamado Jeorão Que é uma pessoa De uma família de gente Que serve a Deus Quando você lê a história De Josafá Você percebe que Josafá Teve experiências maravilhosas Com Deus Quando você lê a história Da palavra de Deus E você lê a história Do rei Asa Que era avô De Jeorão Você vê como que Deus Livrou Israel Através daquele homem As reformas Que esse homem fez As coisas espantosas Que esse homem fez Por causa do Senhor Aí o que acontece Nós temos aqui Um Jeorão Que tem uma experiência Com Deus Pessoa Que viu Seu pai orar Ele viu O pai dele Teve um episódio Que Josafá Ele vai Os inimigos Se levantam Contra ele E faz toda uma Uma bagunça Para poder destruir Josafá E Josafá Clama a Deus E Josafá Pede a Deus Livramento E a Bíblia diz Que Deus levanta Um homem No meio do acampamento O homem dá uma palavra E conforme aquela palavra Deus dá um livramento Para Josafá Uma coisa espetacular Esse Jeorão Já era moço Nessa época Ele viu isso Ele viu Deus livrar O pai dele Ele ouviu De Deus Livrando o avô dele Ele leu Os livros De Davi Os salmos Já eram escritos Nessa época Davi já estava morto Os salmos Já eram compilados Os provérbios Já estavam escritos O Pentateuco Já era escrito Nessa época Esse homem Ele viu Ele leu Ele sabia Que ele fazia parte De um povo Escolhido por Deus Ele era De uma linhagem Santa Um homem Que foi criado Nos caminhos Do Senhor Mas sabe o que acontece É que Mesmo tendo Essa experiência Ele endurece O coração dele Olha para mim A sua vida Não é Resultado de sorte Ah eu tive sorte Ah eu tive uma sorte Não É Deus Te abençoando Ou te cobrando Por causa Por causa Das suas Atitudes As atitudes Da gente É que vão Remontar A nossa vida Hoje É as atitudes Que eu vou tendo As decisões Que eu vou tomando Os rumos Que eu vou dando Para a minha vida É que me levam Onde eu estou Ou onde eu estarei Eu preciso Ter isso em mente Eu preciso Tomar cuidado Com as decisões Que eu faço E nós estamos Aqui diante De um homem Que tem tudo Para tomar Decisões Acertadas Mas o que acontece Ele começa A tomar as decisões Totalmente Contrário A tudo aquilo Que ele aprendeu A tudo aquilo Que ele experimentou A tudo aquilo Que ele viu E aí começa o texto Descansou Josafá O pai dele Com os seus pais E foi sepultado Com eles Na cidade de Davi E Jeorão Seu filho Reinou Em seu lugar Olha o versículo 2 Teve este Jeorão Irmãos Filhos de Josafá Azarias Jeiel Zacarias Azarias Micael E Cefatias Todos estes Foram filhos De Josafá Rei de Israel A palavra diz Que Josafá Teve vários Filhos Esse Jeorão É o filho Mais velho Jeorão Teve vários Irmãos Olha o versículo De número 3 Seu pai Josafá Lhes fez Muitas dádivas De prata Ouro E coisas Preciosas E ainda De cidades Fortificadas Em Judá Porém O reino Deu a Jeorão Por ser o primogênito Veja bem Josafá É o rei de Israel Bem sucedido Deus está abençoando Israel Perdão Israel não Judá Por causa de Josafá Josafá tem filhos Aí Josafá Fala Olha Só tem trono Só tem um trono Então quando eu morrer Eu preciso deixar um filho meu no lugar Aí o que Josafá faz Ele prepara presentes De ouro De prata Ele prepara fazendas Cidades E ele dá Essa cidade Você toma conta Essa cidade Você toma conta Essa outra cidade É para você Essa outra cidade É para você Só que o reino O trono Ele entrega para Jeorão Olha nós estamos diante de um homem Que tem um pai Um avô Um bisavô Crente Um homem que já nasceu Com a benção de Deus Porque ele é o primogênito Há uma benção Sobre a vida do mais velho Você só não pega essa benção Se você não quiser Se você é o primeiro filho De sua mãe De seu pai Você é o primogênito A Bíblia diz que sobre a sua vida Tem algo diferente Ou pelo menos deveria ter Tinha sobre a vida de Jeorão Aí o pai Josafá fala Eu vou dar Presentes Vou confiar cidades A todos os meus filhos Mas o trono da nação Eu vou dar para Jeorão Eu vou dar para o meu filho mais velho Olha que benção Aí o versículo 4 Tendo Jeorão Assumido o reino de seu pai E havendo-se fortificado Matou Todos os seus irmãos A espada Como também Alguns dos príncipes de Israel Olha a primeira atitude do cara Olha que atitude louca Presta atenção para você ver O pai morre Aí o pai larga Tudo prontinho Olha eu vou deixar o trono Para Jeorão Meu filho Os outros vão tomar cidades Vão ter ouro Vão ter prata Vão ter fazenda Vão ter empregados Mas Jeorão vai ficar no trono Aí tem a consagração do rei Todos os príncipes assentados No lugar de destaque Suas esposas Seus filhos Há uma alegria em Judá Porque Jeorão Vai assumir o trono do pai Coisa linda Aí todo mundo festejando Aí os meninos Olha meu tio é o rei agora Olha meu cunhado é o rei de Judá Olha meu irmão é o rei de Judá Todo mundo feliz Fizeram comida Festejaram Jeorão tomou posse Todo mundo foi para casa feliz Só que de manhã cedinho Os soldados batem na porta Metendo o pé na porta Pegando os irmãos de Jeorão O que você vai fazer com meu pai? Não O rei mandou levar eles lá Mas assim na marra é Mandou levar E a Bíblia diz que o rei Mandou levar os irmãos dele Diante dele Olha o versículo 4 Como é que ele mata os próprios irmãos? Matou todos os seus irmãos A espada Você já pensou em matar alguém com a espada? Como é que é? É cortando É furando O cara matando o irmão dele E ele não matou um irmão não Ele matou todos os irmãos E aqui diz que ele matou os outros príncipes Com certeza os primos Filhos dos irmãos de Josafá Os primos dele Matou tudo Primeira ação do camarada Está entendendo como é que é Resultado das atitudes e escolhas? Olha a primeira atitude do cara Matar os irmãos Matar os primos Matar os parentes todos Para não deixar ninguém vivo Ô gente Tem gente também que caça Tem gente que quer também É praga na vida Por quê? Por causa das decisões Olha as decisões que a pessoa toma Olha pra você ver A postura que a pessoa assume Uma postura de covardia Uma postura desnecessária De violência gratuita Quantas pessoas fazem isso? É claro que não é matar os irmãos com a espada Mas é perseguir Pegando o exemplo e aplicando nos nossos dias É ser covarde Gente, tem gente que é covarde Tem gente que é mau Que não precisa fazer isso Está fazendo De vez em quando Você vê uns vídeos De uns pais Pegando as crianças E batendo nelas Assim com tanta maldade Que de você ver o vídeo Você se revolta Verdade ou não é irmãos? O que a pessoa dessa vai herdar de Deus? O que a pessoa dessa quer de Deus? Olha pra cá Deus não se deixa escarnecer Tem coisa que não adianta Você vai colher A pessoa vai colher A pessoa vai receber de troca Olha aqui pra você ver o texto Que covardia Pra que esse cara vai matar os irmãos? Isso aqui, sabe o que é isso aqui? É não confiar em Deus É querer resolver as coisas do seu próprio jeito Porque ele ficou com medo Dos irmãos tomarem o trono dele Olha a cabeça do cara Tem gente que tem essas manias Essas psicoses Como é que chama isso, doutora Manicati? Psicose mesmo? Essas neuras Tem que matar fulano Vai tirar meu serviço Como é que chama isso? Transtorno de bipolaridade É isso? De personalidade É uma ameaça pra mim Que ameaça? Não, vai me ameaçar Então vou dar um jeito De puxar o tapete dele Vou dar um jeito De destruir essa pessoa Aí eu vou dar um jeito De caçar um jeito assim Eu não vou matar ele a espada Mas eu vou destruir É isso que Jeorão faz Ele tem esse transtorno De personalidade Essa loucura De achar que todo mundo Está perseguindo ele E ele começa a matar os irmãos Agora imagina Os sobrinhos Os filhos dos irmãos dele Imagina As cunhadas Imagina que trauma Que esse cara plantou Na cabeça de um tanto de gente De uma vez só De uma vez só Primeira atitude do rei Matar os irmãos Primeira atitude do rei Matar os primos Primeira atitude do rei Produzir um tanto de órfão E viúva Assim de cara Gratuitamente Não foi em guerra Não teve ameaça Ele simplesmente amanheceu E mandou matar Vai prestando atenção O que esse cara vai colher na vida E você já viu Você tem experiência Na sua vida De ver Gente má Gente covarde Recebendo tudo de volta Verdade ou mentira Presta atenção Vamos continuar Versículo de número 5 Era georão da idade de 32 anos Quando começou a reinar E reinou 8 anos em Jerusalém Olha pra mim Tudo que começa mal Dura pouco E termina mal Diz comigo Tudo Tudo que começa mal Dura pouco E termina errado Tudo irmãos Tudo Você ficou bobinho Dura pouco E termina mal Repara pra você ver A pessoa se embebeda com a benção Acaba terminando rápido O negócio que poderia prolongar Teve rei em Israel Manassés Por exemplo Reinou 55 anos Davi reinou 40 Teve rei que reinou 33 Sabe quantos anos esse homem reinou? Só 8 Em 8 anos ele conseguiu destruir a vida dele Por causa das decisões que ele foi tomando Por causa das decisões que ele foi tomando ao longo do caminho Por causa das covardias que ele foi fazendo O cara foi capaz de matar o próprio irmão Imagina o que ele não fez com a mulher Imagina o que ele não fez com os filhos Se ele matou o próprio irmão deles E não foi um Foi todos os irmãos Irmão Esse negócio de irmão De sangue É tão interessante Que você pode estar brigado com o seu irmão Mas ele é o que seu? Irmão Você pode não concordar com nada que seu irmão faz Mas ele é o que seu? Irmão Então você sair daqui agora e ver alguém pulando no seu irmão O que você faz? Você não pensa duas vezes? É seu irmão? É sua irmã? Você fica louco? Porque é seu sangue Agora eu vou matar meus irmãos Por quê? Porque eu cismei Que talvez Eles possam tomar meu lugar Começou bem, né? Bem mal Só que quando você começa assim Dura pouco E termina mal Você não errou ao longo do caminho A sua primeira atitude de orão Foi mal Vai durar sabe quanto tempo? Pouquinho Um negócio que poderia durar um tantão Dura um tiquinzinho só Por quê? Porque você já começou mal Toda vez que você se embebeda com a benção de Deus Dura pouco E termina mal Dura pouco E termina mal Repara pra você ver Pessoa arruma um emprego bom Aí fica soberbo Vaidoso Pisando nos outros Dura pouco Daqui a pouquinho Despedido Daqui a pouquinho Perde a função Repara pra você ver Por quê? Porque começou mal E quando começa mal Dura pouquinho Não tem aquela coisa longa Olha eu tenho um princípio assim no meu coração Eu gosto das cores assim ó Longas Repara pra você ver Nossa igreja aqui em Lagoa da Prata Quando eu mudei pra cá Ela estava debaixo do prédio da Dona Luzia Em frente a GW Locadora Dali nós mudamos pro outro lado da Avenida Brasil Naquele galpão Ficamos naquele galpão até vir pra esse lugar aqui Tivemos oportunidade de mudar daquele galpão umas 20 vezes Mas eu nunca quis Não, não quero sair daqui Aquele galpão era ruim O banheiro era ruim O chão era ruim Mas eu não gosto de ficar mudando Não, é daqui pro nosso E assim fizemos Saímos de lá pra esse lugar aqui Morei aqui na Avenida Na rua José Bernardo Maciel Número 138 Onde era aquela clínica de psiquiatria Psicologia ali do DETRAN Logo ali Fiquei naquela casa Até eu levantar meu barraco aqui no Paradiso E mudar pra cá Eu poderia ter mudado Tem gente que é assim Muda pra aqui Vai pra lá Vai pra ali Tá ali Tá com lá Tá ali Você não sabe onde tá Aí é um marido Hoje outro marido amanhã Outro marido depois Aí daqui a pouco tá com a mulher É um rolo É uma mulher Hoje outra mulher amanhã Daqui a pouco tá com um homem Daqui a pouco tá com um cachorro Fila grandão Você não sabe o que é que é da vida Por quê? Porque fica doido Fica bobo Se embebeda rápido Aí o que acontece? Termina rápido Acaba rápido Empolgou demais Giorão Empolgou demais O que é que o senhor quer fazer hoje, rei? Ah Matar meus irmãos Hã? É Hoje Vai lá buscar Mas você tá falando É sério mesmo? Sim Inclusive aproveita E traz meus primos Filho de meus tios E das minhas tias Quer matar tudo Matar todo mundo hoje Olha que loucura Aí o trem Já tá definido Vai terminar rápido E vai terminar mal Olha pra mim Tudo Tudo Que você começa Errado Mal Ruim Vai terminar rápido Porque você deixou se embebedar Porque você deixou subir pro coração Porque ao invés de abençoar Você pisou nos outros Repara pra você ver Presta atenção No rico bobo Porque rico é diferente do nobre Rico é aquele cara que ficou rico Ele era pobre Fez uma viagem boa Ficou rico Repara pra você ver Porque a primeira coisa que ele faz O rico bobo faz o que? Rápido Larga a mulher Arruma uma mais nova Compra um carro que não tem necessidade nenhuma E senta num boteco com ouro no pescoço Que ele comprou lá no Pará Dessa grossura aqui Joga uma camisa nas costas E fica mexendo com as mulheres Ei Ah Não é? Isso dura quanto tempo? Fala pra mim aí quanto tempo isso dura Quanto tempo isso dura? Pouco Dá uma olhadinha na nossa cidade pra você ver Isso dura pouco Se eu pedir você pra falar Você enche minha mão aqui Agorinha de exemplos De gente que ficou bobo e perdeu tudo Porque ficou bobo Porque fez igual o outro Qual é a primeira coisa que você vai fazer? Sacrificar minha mulher e meus filhos Primeira coisa que eu vou fazer Passar minha família a espada Eu te disse Hoje eu não pego uma espada e mato Só que as minhas decisões são de destruição Quem tá entendendo? Então eu vou matar minha mulher Vou matar meus filhos Porque agora eu tenho condição Só que isso vai Vai demorar ó De quinzinho só E vai terminar mal Por quê? Porque as atitudes estão sendo ruins Continua pra você ver Versículo 6 Andou nos caminhos dos reis de Israel Como também fizeram os da casa de Acabe Porque a filha deste era sua mulher E fez o que era mal perante o Senhor Para aí Presta atenção Jorão Jorão É de Judá Acabe é de Israel Israel e Judá São nações diferentes agora Era um reino de doze tribos Quando Salomão morre Roboão Assume o trono Roboão tem uma atitude boba E faz com que a nação Parta-se em duas Jeroboão Assume dez tribos E Roboão Fica com duas tribos Por causa do amor de Deus Com Davi O reino É rachado Tem dois reis Reino do sul E reino do norte O reino do norte É Israel Cuja capital é Samaria O reino do sul É Judá Cuja capital é Belém Esse georão É rei de Judá Só que o que ele faz? Ele vai lá no reino do norte E casa com a filha de Acabe Quem é Acabe? Acabe é o marido de uma mulher Chamada Jezabel Quem é Jezabel? O satanás chupando manga comum Manga comum é aquele que enche os dentes Da gente desfiapo Jezabel em Apocalipse É comparada com demônio A Bíblia chama Uma espécie de demônio De Jezabel Uma profetisa falta Um trem de engano Jezabel tinha 850 profetas Que ela pagava do bolso dela Para enganar o povo de Israel Jezabel fez com que Israel Adorasse os ídolos E abandonasse o Senhor Não teve uma mulher Pior do que a Jezabel Aí o georão Que já começou mal Matando os irmãos Vai arrumar agora uma mulher Onde que vai arrumar uma mulher? Fia de Jezabel Meu irmão Você também quer o quê? Você vai casar com a filha de Jezabel? Você que é solteiro Essa palavra agora Você que é casado Fecha o zóio E ora E pede a Deus para mudar Mas você que é solteiro Abre o seu olho Fica aí né Ah não Eu tenho que arrumar alguém Porque senão Muita uma coceira Arruma qualquer um Para você ver Vai lá Faz aliança Com qualquer um Para você ver Arruma um homem Bem sem Deus Na vida Só porque você não aguenta Esperar mais um pouquinho Arruma uma mulher Bem sem Deus Na vida Que aí você vai ver Que inferno Que você vai arrumar Para a sua vida Para o resto da vida Porque pior do que Mulher chata É ex-mulher chata Se mulher chata É ruim Ex-mulher é um demônio Ex-mulher chata Meu amigo Se está casado Com Jezabel É ruim Pior é ser ex-marido De Jezabel Porque ela vai te infernizar E uma mulher assim Querendo infernizar Meu Deus do céu Alguém fala assim Deve ser o demônio O demônio sai De trás da porta E fala Eu? Eu estou aqui Aprendendo com essa mulher Sua Estou aqui pegando Inspiração com ela Se essa Chegar no inferno O diabo dá um saquinho De carvão para ela E fala Pode fazer o seu inferno Para lá Que aquilo Quero ser aqui não Você está doida? Aí o cara vai lá E arruma uma mulher Na casa de Acap Gente É por isso Tem hora que o pai Fala com a menina A mãe fala Não quero você Com esse moço É claro que Erra tem hora Mas por via de regra Acerta Ô meu filho Essa mulher Que você arrumou Meu filho Cuidado Olha que você está entrando Ô minha filha Olha esse homem Que você está arrumando Olha que você vai arrumar Para a sua vida Minha filha Aí tira da igreja Aí Você vai caçar gente Lá no mundo Que não serve a Deus Primeiro problema Que você tem É quando ficar grávida Como é que vai fazer Esse menino Como é que você vai ver Com esse menino Você quer apresentar Na igreja Ele quer batizar Você quer orar Ele quer fazer Macumba Como é que você vai ficar Você faz uma festa De aniversário Quer guaraná E carne Ele quer cachaça Whisky E vodka Como é que você vai fazer Você sabia disso Você está sabendo Você que está solteiro Aqui ó Você tem que pedir a Deus Para te dar direção Para o casamento Amém ou não amém Casamento é coisa séria Preciso te contar uma coisa Casamento é uma coisa séria Casamento é uma coisa séria Você está solteiro aí Você não ora não Vai olhando só para as pernas Vai olhando só para os braços Desse homem Ó mas os braços dele Vai É esses braços dele Que vai te agarrar na goela Depois Vai olhando para você ver Não pede a Deus Para te dar uma direção não Não pede a Deus Para te iluminar não Aí ele vai e faz o que? Vai lá na casa de Acabe E casa com a filha de Jezabel Aí sabe o que acontece? Ao invés dele seguir Presta atenção Andou nos caminhos Dos reis de Israel Meu Deus O cara é filho de Josafá Neto de Asa É tritaneto lá de Davi De Salomão O cara tem exemplo bom Mas onde ele vai buscar? Seguir exemplo Em Israel Ele vai buscar Seguir Israel Tem umas coisas Que a gente vê hoje No nosso Brasil Que chega a ser assim ó O cúmulo do ridículo Tem coisa que é O cúmulo do ridículo Porque ao invés de você Seguir bons exemplos Você quer seguir os exemplos Pior da sociedade Não se ofenda Com o que eu vou dizer Tem coisa Que você tem que conhecer Um pouquinho de história Para você poder falar Você vê uma pessoa Com a roupa Da suástica Sabe aquele símbolo nazista Aí a pessoa Da minha cor Para trás Você 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 faltou A aula de história Você sabe o que é Essa coisa do Hitler Você sabe Aí você Aí você pega lá ó 88 88 88 É Porque não podia mais fazer Aquela Aquela estrela Aquela Aquele símbolo do Hitler Aí o que o pessoal Nazista fez Foi lá no alfabeto E contou Oito letras do alfabeto Vai dar o H E oito letras Vai dar o H De novo Então 88 Rai Hitler É a mesma coisa Só mudou o exemplo Porque foi proibido Aquilo outro Aí você pega um negão Com a camisa Com a tatuagem Você é doido É igual você pega o cara gay Com a camisa Do Che Guevara Você é doido Você sabia que o Che Guevara Matava homossexual Não? Você nunca leu a história Não? Então tem coisa Irmãos Tanto exemplo Pra você seguir Cara Você vai se encantar Com esses trem Você tá ficando doido Meu irmão Fica ativo Tem coisa Tem que seguir Os bons exemplos Quem tá entendendo O que eu tô dizendo Segue os bons exemplos Segue o exemplo Daquela mulher Lá de Janaúba Que quando aquele louco Botou fogo na creche Ela pulou lá dentro da sala Sem pensar duas vezes E salvou aquelas crianças Segue esse exemplo Vai seguir exemplo De gente que não tem nada Ele vai seguir exemplo De quem? Dos reis de Israel Sabe o que o rei de Israel Jeroboão Fez quando assumiu o trono Quando rachou o reino E ele assumiu o trono Ele mandou fazer um bezerro de ouro E falou com Israel Adora esse bezerro de ouro Porque esse é nosso Deus O povo de Deus Começou a adorar Um bezerro de ouro Porque Jeroboão Fez um bezerro de ouro A exemplo de Arão E colocou Pra que aquele bezerro de ouro Fosse adorado Como se fosse o Senhor Agora um homem De Judá Que é da descendência De Davi De Salomão De Asa De Josafá Vai adorar Vai seguir os exemplos Dos reis de Israel Você assiste jogo de futebol E se encanta com esse jogador Ridículo Ridículo É tudo ridículo É tudo bocó Não sabe nem dar uma entrevista Aí conversa Aí Professor Olha o cara cuspindo Em cadeia nacional De televisão E você achando aquilo O máximo Aí o cara Comeia a fazer tatuagem No braço Pega esse Neymar Deixa eu falar de Neymar Tatuagem do dedo Aquela trem Mais ridículo Aquela trem bobo Aí o nosso jovem Tudo fazendo tatuagem Pra tudo que não tem campo Porque Neymar fez Ah mas todo jogador Não Não é todo jogador Cadê as tatuagens Lá do Cristiano Ronaldo Olha os pezinhos Dei pra jogar a bola Por que que não segue Um exemplo bacana Não A gente fica apaixonado Com quem Apaixona com Acabe Vai seguir Exemplo De quem não presta Não Alguém já Cantou Numa canção Do mundo Os meus heróis Morreram Todos de overdose Os meus heróis Estão esperando A ressurreição Pra voltar E subir Pra glória Meus heróis É Paulo É Davi Esses são os homens Que eu quero seguir Os exemplos Gente que temeu A Deus Meus heróis São os heróis Da fé Daquele livro Da CPAD Homens que Marcaram a história E que a Bíblia diz Que a terra Não foi digna De ser pisada Por eles Esses são os meus heróis Esses doidos Aí Esses trem Doido Nunca foi herói Meu não Isso nunca foi herói Meu não Você tem que acordar Aqui ó Ó a cabeça Desse cara Ó os exemplos Que esse cara Tá seguindo Ó pra você ver Continua pra você ver Aqui Versículo 7 Porém o Senhor Não quis destruir A casa de Davi Por causa da aliança Que com ele Fizera Segundo a promessa Que ele havia feito De dar a ele Sempre uma lâmpada A seus filhos Outra coisa Que eu aprendo Nesse versículo 7 Agora é com Davi Deus olhou pra Giorão E falou Eu quero te matar Eu vou te matar Porque Deus Pensa isso tem hora Deus olha Pra alguém Matar você Giorão Só que você não tem filho ainda Eu tenho que esperar Você ter um filho Pra eu poder te matar Porque você matou Todo mundo da sua casa Se eu te matar agora Eu quebro uma promessa Que eu fiz pra Davi Eu disse pra Davi Deus Nesse versículo Tá dizendo é isso Eu disse pra Davi Que nunca ia faltar Um sucessor Da linhagem dele Pra sentar no Trono Se eu matar você agora Você matou seus irmãos todos Você não tem primo Você não tem irmão Você não tem primo Se eu mato você Eu tiro a raiz de Davi De sobre o trono Vou esperar Tanto você vai ver Sobre o filho dele aí Depois você lê Pra você ver O filho dele Reina novinho Oito anos e pouco Aí Deus fala Vou esperar você ter filho primeiro Mas sua morte Tá garantida Pode esperar O que que eu aprendo aqui Coisas que a gente faz Em Deus Abençoa os nossos netos Você pode dizer amém? Tem coisa que vai acontecer Na vida dos seus netos Que nem existem Que tão sendo feitas agora Sementes que você tá plantando Que os seus netos vão colher Bençãos Que os seus netos vão colher Você pode dizer amém mesmo? Tem coisa que tipo assim ó Vai dar tudo errado Aí ele vai falar assim Por amor de Hamilton Que me serviu Eu vou te poupar agora Por amor De Márcio Que foi meu servo É que eu não vou deixar você quebrar a cara agora Deus faz isso Por amor de Saulo É porque seu pai me serviu Eu vou te poupar agora Por causa do seu avô Dessa vez passa Porque tem gente na sua casa Que me serviu E aí eu vou te poupar nessa agora Por isso que é bom servir a Deus A Bíblia fala assim ó Que Deus quando tá com raiva Ele faz visita de vingança Até a terceira e a quarta Geração daqueles que aborrecem Mas ele faz misericórdia Até mil gerações Daquele que ama ele Aí Deus fala pra Giorão Por causa de Davi Seu avô Espera só um pouquinho Que eu vou voltar Dessa vez agora Você vai escapar Por causa de Davi Olha aí irmãos Era hora do cara fazer o que Opa Opa Deixa eu tomar outra rota aqui Opa Já comecei tudo errado Dá tempo de consertar Mas sabe o que ele faz Não conserta Diz comigo assim ó Quando Deus adverte E a pessoa não muda A pipoca começa a estourar Começou a pipocar aqui Presta atenção ó Veja bem Versículo 8 Nos dias de Giorão Se revoltaram os Edomitas Contra o poder de Judá E constituíram seu próprio rei Pelo que Giorão passou adiante Com todos os seus chefes E todos os carros com ele De noite se levantou E feriu os Edomitas Que os cercavam E os capitães dos carros Assim se rebelou Edom Para livrar-se do poder de Judá Até o dia de hoje Ao mesmo tempo Quando? Ao mesmo tempo Se rebelaram também Líbina Contra Giorão Porque este Deixara ao Senhor Deus De seus pais Começa a pipocar Deus está te chamando Para voltar Aí começa a pipocar Os Edomitas Rebela Isso é fonte de Porque os Edomitas Pagavam tributo Quando os Edomitas Se rebelam Quer dizer Caiu as finanças Caiu o dinheiro Daqui a pouco Aí outro grupo Se rebela Quem aqui Os da Líbina Se rebelam Começa pipocada aqui Pipocada ali Pipocada acolá O trem começa a dar tudo errado Irmão, olha para mim Quando começa a dar tudo errado Você tem que fazer uma pergunta Qual é a pergunta que você tem que fazer? O que está errado? O que está acontecendo comigo? Eu tenho o deudismo? Lá em casa Quando acontece um trem Eu pergunto Quem de vocês não está dando dízimo? É o seu, Ravani Aí cada um se nega Não, eu estou dando Não, eu também estou dando Vai ter um trem errado aqui Porque não é assim Não pode ser assim Eu sou servo de Deus, olha Esse trem está errado Toda hora está pipocando um trem Você tem que acordar para essas coisas Deus está te chamando a atenção Quem está entendendo? Você começa a perder coisa Não, gente Mas não pode, não Não quer dizer que você tem que ser paranoico Mas começou demais Está entendendo, irmão? Começou demais, olha Perdeu o emprego Aí machucou o pé Aí caiu Quebrou um dente Aí a moto quebrou Aí o carro estragou Aí tem que acordar Gente, acorda Jonas, acorda Não sei não É o Jonas da Bíblia, viu Está tudo jogando fora E o barco E o barco E Jonas está o quê? Como é que Jonas está? E o mar está revolto E negro jogando os trens Tudo fora E Jonas o quê? Dormindo O que a Bíblia fala em Malaquias 3, 10? Trazei todos os dízimos À casa do tesouro Para que haja mantimento na minha casa E depois de trazer os dízimos À minha casa Fazei o quê? Fazei o quê? E verás Se eu não abrir sobre vós As janelas do céu Se eu não O Senhor dizendo Se eu não derramar sobre a sua vida Benção tal Que dela vos advenha maior a bastante Mas está dando errado Não pode, não pode Não quer dizer que tem que dar tudo certo O tempo todo, não Mas está tudo errado E eu não acordar Não Você tem que perguntar O que eu estou fazendo de errado? O que está acontecendo? O que você está pipocando? Pipoca daqui Pipoca dali Pipoca daqui Gente Não, espera aí Opa Deixa eu orar Deixa eu correr para o joelho Não está normal Eu sou servo de Deus Deus está comigo O Senhor me guarda O Senhor é meu protetor É meu escudo É meu baluarte Não pode estar acontecendo Esse trem errado comigo não Quem está entendendo? Quem recebe essa palavra Diz amém aí Você tem que acordar Não, espera aí Uai, meu Senhor Não precisa perguntar Pastor Não precisa perguntar Não, você vai para onde? Para onde que você vai? 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 Joelho Deus O que está acontecendo? Ah, Senhor Perdi o emprego Engordei 20 quilos Caiu um dente A obturação soltou Cinco canal para fazer Eu achava que eu tinha Seis meses de seguro de desemprego Cortou para só meio mês Uai, meu Deus A mulher me largou Minha unha carunchou Meu time perdeu Uai, Senhor Você está doido O que está acontecendo? Trindando tudo errado? Aqui, não acorda Está dando tudo errado Aí sabe o que ele faz? Ao invés de melhorar Leia o versículo 11 Também fez altos nos montes de Judá E seduziu os habitantes de Jerusalém A idolatria E fez desgarrar a Judá Presta atenção O trem começou a pipocar O que ele tinha que fazer? Eu fiz O que ele tinha que fazer? O que ele tinha que fazer, irmão? Correr para o joelho Senhor, o que está acontecendo? Não Sabe o que ele faz? Ele corre para a idolatria Ele seduz o povo de Judá A adorar ídolos Ao invés dele acordar com aquilo Ele piora Olha para mim Deus fala uma Deus fala duas Deus fala três Deus faz as pipocas estourar Pipoca daqui Estoura dali Estoura dali Dá errado aqui A pessoa não acorda Ao invés dela melhorar Ela faz o que? Piora Aí vem a última Aqui ó Versículo de número 12 Presta atenção Vamos prestar Olha aqui para mim primeiro Pensemos Que Minas Gerais Seja o reino Onde esse rei reinava E pensemos que o Goiás Seja outro país O reino do norte Onde existia um profeta Chamado Elias Elias não era do mesmo reino De Giorão Elias era do reino Do norte Agora Elias Lá do reino do norte Recebe uma palavra De Deus Como Elias Não podia ir Até o reino do sul Porque isso era longe De pé Não dava Elias faz o que? Uma carta Presta atenção na carta Versículo 12 Então lhe chegou Às mãos Uma Carta Do profeta Elias Em que estava escrito Agora olha o que Que estava escrito Na carta do profeta Elias Para o rei Giorão Porquanto não andastes Nos caminhos De Josafat Teu pai E nos caminhos De Asa Rei de Judá Mas andastes Nos caminhos Dos reis Israel E induzistes A idolatria A Judá E aos moradores De Jerusalém Segundo a idolatria Da casa de Acabe E também matastes A teus irmãos Olha para você ver Um pecado que foi feito Há uns sete anos Atrás Não sete não Foi dois anos De sofrimento Pecado que foi feito Há seis anos Atrás Ele reinou oito Dessa carta Ele vive mais dois Então ele tinha matado O irmão dele Há seis anos Atrás E o profeta E o profeta Elias Fala assim Porque você matou Os seus irmãos Da cara De teu pai Esses irmãos Que você matou Eles eram Melhores Do que tu Era gente melhor Do que você E você foi lá E matou Agora presta atenção Eis que o Senhor Castigará Quem vai castigar Esse cara Satanás O capeta Quem é que está Castigando ele aqui Deus Olha para mim Deus Não se deixa Escarnecer Esse povo Mal Perseguidor Que oprime O órfão A viúva Esse povo Que samba Nas coisas Acha Que vai ficar Tudo impune Fica não Dá uma olhadinha No nosso Brasil Todo mundo Que sambou Em cima da carniça Todo mundo Que tripudiou O Brasil Todo mundo Que sucateou Nossa nação Todo mundo Ainda tem mais Está tudo preso Está tudo humilhado Está tudo Trancafiado Em cadeia Tudo sendo humilhado Gente sofrendo Família Sabe por causa de que? Porque a gente acha Que Deus não está vendo Porque a gente acha Que isso aqui Não existe Existe irmãos Existe sim Isso aqui é Bíblia Isso aqui é palavra de Deus Tem que tomar cuidado Olha o que Deus fala com ele Aqui na boca do profeta Elias Eis que o Senhor castigará com grande fragelo Teu povo As teus filhos E as tuas filhas E todas as tuas possessões Versículo 15 Tu serás Tu serás Tu terás Diga-se misericórdia Diz aí comigo Misericórdia Tu terás grande enfermidade Nas tuas entranhas Você vai ter Enfermidade Nas tuas entranhas Nas tuas entranhas Disse misericórdia Disse misericórdia Disse misericórdia Pois é Deus manda te dizer Geurão Vai dar em você Um trem ruim Nas entranhas Vai pegar aqui É daqui para baixo Daqui para cima É aqui É esse pedaço aqui É essa fatagem aqui Vai comer tudo Vai apodrecer tudo A ponto do couro Acabar E as tripas derramar Conheci a história de uma pessoa Olha para mim Um camarada trabalhando na roça Vindo da roça Trabalhador Passava na porta de um boteco Dentro do boteco Gente sem o que fazer Bebendo cachaça E contando valentia Esse homem lá vem passando Simples Pai de dois filhos O cara do boteco Levanta lá Para fazer uma graça Vem cá e taia o homem E começa uma discussão Sem questão nenhuma Arranca de uma faca E mata o moço O moço cai no sangue Morre A mulher do cara crente Vem de lá para cá Vem o marido morto O matador em pé Cidade de roça Naquela hora Ela faz um negócio errado Porque não estava em condição De pensar Movida pela dor Pelo ódio Pela tristeza Ela levanta com as mãos Suas de sangue E olha para o cara e fala Eu te amaldiçoo Eu vou te ver morrer Gritando de dor E você vai lembrar Desse dia aqui Passa o tempo Ela cria os filhos Acho que nem lembrou Dessa palavra Porque o tempo passou Cumpriu a viúva Nunca mais casou Criou os dois filhos Na igreja Lá no outro bairro Onde esse homem morava O homem dá um câncer Porque tem um câncer Que é doença Normal Mas tem uns Que você sabe Tem uns que parece Que é assim Uma maldição É isso aqui É um trem assim É de pessoa ruim É trem assim De lá De ving Ou Deu nele um câncer E esse homem Foi diminuindo Foi diminuindo na cama Foi diminuindo E o homem não morria E o homem não morria E essa mulher Eu ouvi essa história Da boca da mulher Ela me contou Da irmã lá da igreja Ela me contou Chorando Já tinha passado E ele morrendo E morre Morre hoje Volta Morre hoje Volta Morre hoje Volta Não vai Não vai Não vai Todo mundo querendo Que o homem vá embora Porque ele já não estava aguentando Ver o homem sofrer tanto na cama Aí sabe o que o homem faz? Lembrou Chama fulana pra mim Foram lá na cidade Mandar chamar a mulher A mulher relutou Falou Não quero ir lá não Matou meu marido Não quero ir ver esse cara não Anos depois Mas os filhos imploraram Pelo amor de Deus Meu pai está Meu pai está morto Vivo Vai lá Ela foi Ela me contou Quando chegou na porta do quarto Não dava pra ficar Não dava pra Não dava Pra respirar Ele deitado na cama Só o cisco Dizem que ele tinha um bigodão Inclusive o nome dele era Assim assim Bigodão O apelido dele era Bigodão Anexado ao nome Ele deitado na cama Ele olhou pra ele E falou assim Me perdoa Eu destruí sua vida Eu matei seu marido E ela também Olhando aquela situação Do homem Ela lembrou da palavra Ela Eu que te peço perdão Porque naquele dia Eu fiz algo assim Eu não vou julgar Essa irmã não Irmãos E não precisa De falar comigo Que ela está certa Não que eu entendo de Bíblia Ela não está certa Mas também não vou julgar Ela não Entendeu Jesus Porque na hora dessa Não vou julgar não Ah o certo Era ela perdoar Tá mas ela não conseguiu Ela amaldiçoou E o trem pegou E ela falou assim Olha Eu te perdoo Ela disse pra mim Diante do Senhor Deus Eu estou com a Bíblia na mão Que eu estou falando da verdade Conforme o que eu ouvi Da boca dela Que quando ela saiu Na cerca lá fora O homem morreu lá dentro Diz que deu um grito E morreu Tem coisa Que você não pode brincar Tem trem Aí o profeta Isaías Falou Ah é Você está achando Que ninguém vai defender A alma dos seus irmãos Pois o Senhor Deus Falou que vai Você vai adoecer Giorão Vai dar um negócio Nas suas entranhas Vai comer Sua barriga toda A pele Não vai conseguir Segurar Suas tripas Vai derramar Pra fora Presta atenção Sangue de Jesus Tem poder Dezesseis Despertou Pois o Senhor Contra Giorão O ânimo dos filisteus E dos arábios Que estão do lado Dos etíopes Estes subiram a ajudar Deram contra ele Levaram todos os bens Que se acharam Na casa do rei Como também Seus filhos As suas mulheres De modo que Lhes deixaram Filho algum Se não Geou a casa O mais moço deles Justamente por causa De Davi Deixou só um Pra reinar no lugar Porque tinha uma palavra Que Davi Não iria perder Descendência no trono Aí o que acontece Olha aqui Doente Dia Após dia A doença Piorava Tava rico Tinha muito Dinheiro Tinha Cidades Pagando tributo Pra ele Só que agora O que aconteceu Com as cidades Rebelaram Constituíram um rei Pra eles Não pagavam mais Tributo pra ele Olha o dinheiro Acabando Aí quando ele Tá mais fraco Agora tá doente O que aconteceu Vem os inimigos Entram no palácio Dele Roubam tudo Acaba com tudo Não deixa Nada Agora presta atenção O cara com a doença Dessa aqui E ele não tem dinheiro Pra pagar um médico Ele não tem dinheiro Pra fazer nada Acabou tudo Tá aqui Não é eu que tô inventando Não Despertou Versículo 16 Despertou por o Senhor Contra Gerão O ânimo dos filisteus E dos arábios Que estão do lado Dos etílpes Estes subiram a Judá Deram contra ela E levaram Todos Os bens Acabou com tudo Porque quando você Começa mal Vai durar pouco E vai terminar mal Que se acharam Na casa do rei Como também os filhos As mulheres De modo que levou tudo Deixaram só um filho Mais moço Depois de tudo isso O Senhor Feriu nas suas entranhas Com enfermidade incurável Não foi satanás Não foi o próprio Deus Foi lá e feriu ele Foi lá e tocou nele Tá com maldade? Tá fazendo covardia? Vou te mostrar Eu vou te mostrar Foi lá e Tuf Feriu ele Aí o que acontece? E aumentando Esta enfermidade Dia Após dia Ao cabo de dois anos Setecentos e tantos dias Saíram-lhe as entranhas Por causa da enfermidade E morreu Com terríveis Agonias Agora olha que Versículo triste O seu povo Não lhe queimou Aromas Como se fez Ao seu pai Era ele Da idade Trinta e dois anos Quando começou a reinar E reinou Oito anos Em Jerusalém Esse cara morreu Um ano mais novo Do que eu Eu tenho quarenta e um O cara morreu Com quarenta Trinta e dois anos Ele começou a reinar Reinou oito anos Dos oito anos Que ele reinou Dois foi doente Então ele reinou Meia foi só seis Em seis anos O cara conseguiu Destruir a vida Meus irmãos A gente tem que pegar Essa palavra E colocar no coração E pensar E meditar Quantas pessoas Começam bem Destroem tudo Por causa da arrogância Do coração Por causa da prepotência Começam a fazer maldade Com as pessoas Fazer maldade com um Fazer maldade com o outro Ah eu tenho um emprego bom Faz maldade Rapaz Você está plantando O Deus desse cara Está te olhando também Conheci um homem Na minha cidade Foi testemunho Do meu casamento Foi padrinho De casamento Rico Comércio grande Lá nas suas Arrogâncias Eu tenho medo Desse negócio De rotar Arrogância Lá nas suas Arrogâncias Do seu dinheiro Ele arrotou assim Eu tenho tanto dinheiro Que nem se esse trem Pegasse fogo Três dias Queimava tudo O que aconteceu No supermercado dele Pegou fogo Queimou o filho Queimou o cunhado Queimou todo mundo Queimou todo mundo Acabou com tudo O comércio dele Naquela época Era o maior comércio Da minha cidade Acabou Aí candidatou Ganhou para o prefeito Que era muito conhecido Tinha muita casa Daqui a pouco Os fios foi presos Com roubo de carga Ou destroçou tudo Acabou com tudo Foi destruindo tudo Acabou Foi preso Rapaz do céu Por causa de uma palavra Por causa de uma boba Por causa de uma atitude Aí a Bíblia diz Olha aqui o versículo 20 Era ele da idade de 32 anos Quando começou a reinar E reinou 8 anos em Jerusalém Olha aqui o versículo E se foi Sem deixar de si Alguém disse assim Graças a Deus Que morreu E a nação de Judá Disse Amém Aí ó Sepultaram na cidade de Davi Porém não nos sepulcros dos reis Cadê a honra? Na hora de colocar ele Coloca ele aqui junto com os pais dele Não Bota isso lá no canto da cerca Isso não merece ser enterrado aqui com os reis de Judá não Isso tem que ser enterrado É lá no canto daquele morão Naquele lugar bem ruim ali No meio daquelas pedras Porque ele foi sem deixar saudade O povo não chorou O povo achou foi bom que ele morreu Nós vimos isso esses dias agora Dois doidinhos Foi numa escola fazer pagar de gatão Deu tiro lá Aprontou Matou gente O velório desse foi sozinho Acho que foi um tio só enterrar Um tio só enterrar Ninguém quis ver Ninguém quis nada O povo largou Enterra esse trem Como indigente pra lá Irmão Isso é muito doloroso É um rei Morreu assim Ninguém Graças a Deus Que morreu Essa praga Joga esse trem pra lá Enterra esse trem pra lá Que Deus tenha misericórdia Em nossas vidas Amém Que Deus te abençoe Mas que você continue Sendo um homem de Deus Uma mulher de Deus Que você continue usando Os recursos que Deus te deu Sem deixar isso subir Pro seu coração Que você não sacrifique Que você não sacrifique Seus filhos Que você não sacrifique Sua mulher Seu marido Se você seja Ou Nome de Jesus Não mata seus irmãos Não Não persegue ninguém Não Deixa Deus te abençoar Meu irmão O que Deus tem pra sua vida É seu Ninguém toma Deus tinha pra Jonas Uma missão Jonas fugiu 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 E acabou Tendo que cumprir O que Deus tinha falado Pra ele O que Deus tem pra nós Ninguém toma Davi Seria o rei de Israel Segundo a vontade de Deus O pai de Davi Mandou Davi pro mato Deu banho nos irmãos Trançou a barba Trançou o cabelo Passou perfume E quando Samuel E quando Samuel Chegou na cara De Jessé Estavam lá Todos os irmãos De Davi Arrumados Com tênis Nike No pé Com raibã Na cara Com reloginho De funkeiro No braço Aí sabe o que Samuel Falou? Nenhum desses Deus quer Deus não quer Nenhum desses Todo mundo Com cabelinho Na régua Deus falou Não quero Nenhum desses Pergunta a ele Se os filhos dele Acabou Me humilhar Ele Aí Samuel Deus está te perguntando Seus filhos acabaram? Aí Jessé Falta o menor Mas cadê ele? É porque ele não é filho Do meu casamento Não, Deus não te perguntou isso Perguntou se é filho seu É Onde que está ele? Mandei pro mato Pois o Senhor Deus Acabou de falar agora Enquanto esse menino menor Não chegar aqui A gente não senta pra comer Alguém foi lá Chamar Davi Vem Davi Fedendo cocô de carneiro E entra na sala Onde a maior autoridade De Israel Que era Samuel O juiz de Israel O último juiz O homem que era Como se fosse Deus falando na terra Estava lá Quando Davi Entrou pela porta Deus falou Na boca de Samuel Esse é o homem Que eu tenho escolhido Pra reinar sobre Israel Rapaz Eu arrepio com isso Entra Davi sem entender nada Dobrou o joelho E Samuel pegou o chifre E derramou o óleo Na cabeça dele Esse é o rei de Israel E Davi foi o maior Rei de Israel Até hoje O povo chora Davi Até hoje Jesus o nosso Senhor e Salvador É descendente de Davi Davi serviu a Deus Sabe o que Davi fazia? Davi errou Dormiu com Bate-seba Mas olha o que Davi faz Se arrepende Quando chama ele a atenção Olha o que Davi faz Escreve um salmo O Senhor é meu pastor E nada me faltará Olha as atitudes de Davi Leva o povo Davi pecou Pecado de carne Mas Davi não pecou Tirando o povo Da presença de Deus Nunca Davi pecou Pecado da fraqueza dele Mas você não vê Davi Adorando o ídolo Você não vê Davi Conduzindo o povo Pra feitiçaria Nunca Negócio de Davi Leu os salmos de Davi Davi sempre adorou A Deus Sempre adorou A Deus Aquele que habita No esconderijo Do altíssimo A sombra do O Senhor impotente Descansará Olha os textos Que Davi escreve O Senhor é meu pastor E nada me faltará Olha os textos Que Davi escreve Alegrei-me Quando me disseram Vamos a cara do Senhor Os meus pés Pararam nos seus átrios Olha o texto Que Davi escreve Por isso que esse cara É abençoado Por isso que mesmo Esse cara errando Deus fala Esse homem É segundo Meu coração Seja um homem de Deus Meu querido Humano Tosse pro seu galo Tosse pro seu cruzeiro Seja a perna de pau Às vezes você vai ficar nervoso Mas nunca larga o Senhor Nunca deixa a soberba Entrar no seu coração Seja uma pessoa Que teme a Deus Que é humilde Que tenta ser justo Não tenta fazer o treino Não vou perseguir Não vou matar Não vou destruir Não faz isso não Mas tem Deus Para te dar Do que o diabo Para tomar você Você pode dizer amém? Olha o final desse cara Isso é Bíblia Isso aqui é Bíblia Palavra de Deus Olha o final desse cara Matou os irmãos dele Matou os primos Fez covardia Enganou o povo Se associou com o povo de Acabe Olha aqui ó Tem gente que você tem que sair É fora Está levando seus filhos Para as drogas Está tirando você da igreja Está criticando a palavra de Deus Está zombando do modo Que você serve a Deus Corta essa amizade da sua vida Corta esse treino da sua vida Está querendo te levar Para servir outros deuses Está querendo levar você Para largar a sua família Sai fora moço Diz para o irmão Que está do seu lado Sai fora moço Acorda Ah o que que tem bebê Ah toma um golinho aqui Ah o que que tem Ah não dá Jesus transformar água em vinho Aí você A única coisa que você precisa fazer Para cair na garra dele É só beber o golinho Sua moral acabou Agora Na hora Guilherme Que eu se olhar para ele E falar assim Jesus é bom Bom o que seu branquero safado Você bebe Cara mas acredita Você bebe Você é pingaiada Você não tem que falar nada comigo Verdade ou mentira É verdade ou mentira E te expõe Enquanto você está aqui bebendo Escondidinho aqui Tem um outro Escondidinho tirando uma foto sua Para te expor Para acabar com você Fique de pé em nome de Jesus Meu tempo acabou Você pode dizer amém Você recebe essa palavra Como orientação de Deus Para a sua vida Coloca a sua mão Sobre a sua cabeça Assim diz comigo Senhor meu Deus Guarda meu coração Para que ele nunca seja Como de georão Que matou os próprios irmãos Que se associou com gente ruim Que abandonou o Senhor E a palavra de Deus diz Que ele foi ferido Com tormentas terríveis Deus tem misericórdia Da minha vida Da vida de meus filhos Em nome de Jesus Em nome de Jesus Amém Erga suas mãos aos céus Diz para o Senhor Eu me rendo ao Senhor Eu me rendo ao Senhor Diz comigo assim Eu confesso Jesus Cristo Meu único Senhor E meu Salvador Deus Todo-Poderoso Deus Todo-Poderoso Diz comigo O louvor da minha boca É para o Senhor É para o Senhor Que eu levanto as mãos É para o Senhor Que eu dobro meus joelhos É para o Senhor A composição É para o Senhor As canções É para o Senhor Erga suas mãos A capela mesmo Diz comigo assim Porque ele vive Posso crer no amanhã Porque ele vive Temor não há Mas eu bem sei Eu sei Que a minha vida Onde sua vida está? Está nas mãos Do meu Jesus Que Deus te dê Uma semana de bênção Que Deus abençoe Sua casa Que Deus abençoe Sua serviço Sua família Que nessa semana O pão não venha a faltar Sobre a sua mesa Que você tenha sono Quando você se deitar Que o sono Que você dormir Às noites Te descanse Que seja uma semana Onde você tenha sabedoria Para resolver os problemas Que você perceba Que Deus é o teu provedor Que você possa testificar Que Deus te livrou E te guardou Essa semana Em o nome de Jesus Que a graça de Deus As consolações Do Espírito Santo E o amor De Cristo Jesus Nosso Senhor Esteja sobre a sua vida Hoje e para todos Sempre Deus abençoe O povo de Deus Vá em paz Em nome de Jesus Os homens Juntem as cadeiras Encostem nas paredes Beijo no coração Graça e paz Sejam aumentadas Porque Obrigado por assistir